O cônsul-geral do Líbano do estado de São Paulo visitou São José do Rio Preto hoje de manhã e participou de uma reunião com empresários. A cidade é a segunda maior comunidade libanesa do país. Veja. Dezenas de empresários libaneses e descendentes se reuniram hoje na Associação Comercial de São José do Rio Preto para receber o cônsul-geral do Líbano do estado de São Paulo, Kabbalan Frandier. Acompanhado de uma comissão formada por líderes da comunidade libanesa em São Paulo, Kabbalan falou sobre a importância da colônia libanesa no estado, com 4 milhões de descendentes e destacou a contribuição empresarial e cultural para o desenvolvimento de Rio Preto. Essa cidade tem um potencial muito grande. Tem uma presença que nós podemos enforçar, que nós podemos dar apoio também para gerantes da cidade. Podemos fazer troca de ideias, como podemos fazer negócio entre o Líbano e São José. Atualmente, existem no Brasil 8.400 refugiados. Apesar de parecer muita gente, esse ainda é um número pequeno, se comparado a outros países. A maioria dos refugiados que hoje vivem aqui vem da Síria. São José do Rio Preto é a segunda maior comunidade libanesa do Brasil, ficando atrás apenas da capital paulista. Para os empresários daqui, mais do que estreitar relações comerciais, o encontro pode impulsionar o fechamento de negócios entre eles e o Líbano. De olho nessa oportunidade está o empresário Tarek Saroud. Há meio século, ele deixou o Líbano e fez morada em Rio Preto. Homem de muitos negócios, ele quer alçar voos mais altos e exportar para o seu país de origem. Agora em novembro está vindo uma comissão, vamos dizer, mundial do Líbano para cá, para toda a América do Sul. E seria uma oportunidade de apresentar nossos produtos a eles. E nós temos tudo para negociar com eles, né? Após o encontro com o empresariado libanês da cidade, Kabbalan seguiu para a Câmara Municipal, onde ocorreu a cerimônia declarando o hóspede oficial do município. Rodeado de líderes políticos, o cônsul falou mais de uma vez da importância da cidade para a comunidade libanesa, tanto pela hospitalidade como por proporcionar o desenvolvimento no mundo dos negócios para os filhos do Líbano. É muito importante para Rio Preto. Nós vivemos um momento aí em que a cidade, apesar de tudo que ocorre lá fora, Rio Preto é uma cidade muito pujante, está crescendo. E a vinda do cônsul para cá tem a finalidade de estreitar a relação entre Brasil e Líbano. E ele resolveu fazer a sua primeira visita em Rio Preto por causa da importância da colônia libanesa aqui. Então isso para nós é motivo de muita honra. E eu espero que a partir dessa visita, Rio Preto e Líbano mantenham uma relação cada vez mais estreita. Para nós é uma cidade especial. Para nós é uma cidade conhecida. Depois de São Paulo, que é a capital da América Latina, podemos falar que São José é a capital do Brasil para a comunidade libanesa. E São Paulo é a capital da América Latina para a comunidade libanesa. E são Paulo, que é a capital da América Latina para a comunidade libanesa.